Música É a abertura da 16ª Jornada de Pediatria da Unimed no Centro de Eventos de Ribeirão. Música Doutor Renato Zorzo, presidente da jornada dessa edição. Doutor Renato, é claro que o senhor é pediatra. Sim, sou pediatra com especialidade de neutrologia, mas pediatra de formação. E qual o objetivo dessa jornada que já é de tradição, 16º ano? O objetivo sempre é de trazer o que existe de mais atual no cenário científico da pediatria dentro do espectro do Brasil inteiro. Inclusive pensando no pediatra que está lá no consultório, que está atendendo, quais são as dificuldades que ele tem com relação às doenças mais frequentes. Vários palestrantes de fora também? Principalmente de fora, de várias universidades de renome no Brasil e profissionais que têm bastante experiência também em determinadas áreas. E a palestra de debate principal é sobre a Zika vírus? É, uma delas é sobre o Zika vírus. A palestrante, a doutora Consuelo, que está vindo lá do Pará, tem bastante experiência com dengue, com também febre chikungunya. E essa febre Zika também que apareceu aí, ela vai falar um pouquinho ainda para a gente também sobre isso. E quantos participantes? Esse ano nós conseguimos superar a marca de 500 participantes. Três dias de evento, quinta, sexta e sábado? Três dias de evento. Hoje, quinta-feira, começou de manhã, agora tem uma abertura às seis da tarde e depois tem um coquetel? Perfeito, de manhã, no período da manhã a gente fez dois cursos antes da jornada propriamente dita. A jornada mesmo começou às 13h30. Termina sábado ou ao meio-dia? Não, termina sábado às seis da tarde. Ah, esse é às seis da tarde? Às seis da tarde, com sorteio de brindes também gentilmente cildidos pela diretoria da Unimed. E quais os outros palestrantes que o senhor gostaria de falar, as palestras? A gente teve hoje a presença da doutora Cristiane Koch, que veio da Santa Casa de São Paulo, falou para a gente sobre deslipidemias. A gente teve uma mesa redonda de nutrologia, que foi bastante elogiada também, neonatologia. Os cursos pré-congresso, a gente falou aí de asma, a gente falou de urgência. E os principais temas são esses. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando para vocês. Doutor Álvaro Afonso Trujiti, diretor e presidente da Unimed. Doutor Álvaro, é o evento científico mais importante para o interior de São Paulo, aliás? Sim, eu acho que essa nossa jornada, que já está na sua 16ª edição, ô Neuza, ela é de extrema importância. É uma jornada regional, logicamente, mas ela tem uma abrangência nacional. Nós temos tido, em todas as suas edições, pessoas de vários estados do Brasil que têm vindo devido à qualidade daquilo que é apresentado nessa jornada. A Unimed Ribeirão Preto investe nela porque sabe a importância que hoje tem a formação profissional dos médicos para o atendimento à população. Hoje a população é mais exigente em termos de cuidados médicos. E isso é bom, porque obriga que os médicos, na verdade, se reciclem para apresentar um melhor trabalho em prol da comunidade. Não só para usuários de planos de saúde, mas também para pessoas que usam o Sistema Único de Saúde. Quer dizer, então a nossa jornada, ela é aberta, ela, na verdade, ela se atém a temas de interesse do pediatra geral e também do pediatra especializado. Porque ela aborda temas que contemplam essas duas partes, o que é muito importante e isso faz com que essa jornada tenha uma repercussão nacional. Ela é reconhecida pela Sociedade Brasileira de Pediatria como a principal. Exatamente, ela tem o apoio da Sociedade Pediatria de São Paulo. Ela pontua, né, hoje existe uma pontuação pela participação em eventos e jornadas e congressos. E a jornada de pediatria da Unimed Ribeirão Preto, ela pontua na pontuação máxima. Quer dizer, o número máximo de pontos que uma jornada pode oferecer. Por quê? Porque ela tem uma carga horária absolutamente adequada e temas também que são temas extremamente relevantes do ponto de vista da pediatria geral e de especialidades. Pontua, inclusive, em especialidades. E esse problema, acho que já é um problema, não sei, não existem mais pediatras. Uma realidade, né, as pessoas procuram se especializarem e o pediatra basicamente faz aquilo que é uma atenção primária à saúde. O pediatra geral faz a atenção primária à saúde. E há um certo desinteresse por esse ramo, né, que está voltando, né, como eu falei, estive agora recentemente num congresso em Chicago, né, o Congresso Mundial de Hospitais. E a maioria, a maior parte das mesas foi de atenção primária à saúde. Amanhã eu estou indo para Boston para fazer um curso na Universidade de Harvard, inclusive, e do Instituto, do IHI, Instituto for Healthcare Improvement, cujo tema é atenção primária à saúde. As operadoras de plano de saúde de todo o Brasil estão vendo que hoje a moda é investir em atenção primária. Quer dizer, é evitar que a pessoa adoeça, é desenvolver hábitos saudáveis na população para que ela não adoeça. Deixando, né, que o especialista cuide exatamente daquilo que ele sabe fazer, que são as doenças raras, aquelas que realmente precisam de um cuidado especial. Eu sinto que o senhor está muito feliz porque o senhor é pediatra, com a sua escolha. Perfeitamente. Isso eu nunca tive dúvida. Estou muito feliz e feliz de estar participando dessa jornada há 16 anos, tendo sido presidente várias vezes da mesma. E agora, como presidente da Unimed, ainda estar ativamente participando de todos os eventos da pediatria. E agora, como presidente da Unimed, ainda estar ativamente participando dessa jornada. E agora, como presidente da Unimed, ainda estar ativamente participando dessa jornada.